Pessoal, depois de mais uma semana, estou eu aqui novamente na rua 5 do bairro Casimiro para mostrar que a Compesa não tem feito nada para resolver o vazamento de água que está aqui há no mínimo 15 dias que eu vejo esse vazamento água sendo desperdiçada, parece que os vizinhos já se acostumaram com esse vazamento sério esse vazamento de água, ele percorre a rua toda e vai e desce no canal, vai embora e a rua inteira nessa situação, minha gente alguém tem que fazer alguma coisa não pode, eu moro em outra rua e me incomodo passar nessa rua e ver esse desperdício de água estou aqui novamente indignado, eu abri um chamado na Compesa e a Compesa parece que fez vistas grossas a essa providência que tem que ser feita está aqui, quem é que está pagando isso aqui? Rua 5 do bairro Antônio Casimiro quem vai resolver isso, minha gente? água limpa sendo desperdiçada percorre a rua inteira e vai desaguar no canal de dia e de noite essa situação e vai desagradar a gente tem que fazer isso aqui eu só espero que... Vamos lá.